Seguinte galera, tamo aqui pra mais uma corrida na nossa lista de jogos, velho E velho, essa corrida aqui é só estante, mano Não tá pedindo um carro recomendado, não fala nada Ela é uma corrida, acho que linha reta, velho Já catei meu Osiris aqui e bora lá, velho Eu não sei o que vai acontecer nessa corrida Nunca fiz, não vi ninguém fazer, não sei de nada, velho Até a thumbnail dela é bem misteriosa Mas vamos lá, velho Vamos ver no que vai dar essa corrida aqui Não sei de nada, tô aqui todo perdido Não fala nada, não tem descrição, não tem nada, velho Ó, e é corrida padrão ainda Então corre risco de rodar Tá ligado, aquelas rodadinhas E ele já começou no limbo, é impressão minha, velho Sei lá, parece o limbo aqui, mas acho que é o céu Vamos lá, velho Já vamos colocar pra gravar que eu não sei o que nos espera aqui de começo Eu vou pela esquerda mesmo, já era Bora, já vamos aqui acompanhar na linha Verde aqui, verde, ó Ó, ó, o que que é isso, meu rapaz Vamos acompanhando a linha vermelha, agora a rosa aqui Vamos lá Eu não sei do que se passa essa corrida Não, não posso ficar perto do cara Tipo, tamo muito perto um do outro aqui Pode ser que aconteça alguma merda Eu vou tentar me afastar dele agora Ó, sai fora, maluco Fica no teu canto aí, rapaz Você que escolheu ir pra lá direita, vai pela direita Eu não fiquei tirando saco aqui não, velho Vamos lá Eu não tô vendo nada, velho Eu acho que a corrida inteira é só isso mesmo Tá de sacanagem, porque a corrida inteira é só piruletagem Assim, vamos lá, velho Por enquanto tá fácil, não tô vendo dificuldade nenhuma Ó lá, já vai começar a funilação na corrida Eu não gosto disso, hein, velho Ó lá, vamos lá Não encosta no Murilo Pelo amor de Deus Não vai dar bosta Eu não tô vendo mais nada com essa câmera Só tô vendo os carros indo no horizonte ali Caraca, já tô vendo a dificuldade ali Deixa eu já dar uma controlada no carro aqui Boa, cai certinho Vamos lá, velho Vamos lá que agora o negócio vai começar a ficar insano, mano Vem aqui da Alemanha O negócio da Alemanha aqui, velho Caraca, 7x1 Nossa, velho Que maldade, mano Ó lá Caraca, boa Isso, moleque Caraca, o carro ia rodar O nitro salvou, velho Muito obrigado aí, credor Colocou o nitro no lugar certo Isso aí sim É que é saber fazer corrida Coloca até os nitros pra evitar os acidentes E vamos lá, velho Vamos lá que tamo indo certo Eu não tô vendo nada Só tô rodando aqui Rodopiando no negócio, velho E vamos, mano Só vamos que o negócio tá começando a ficar insano, velho Engraçado que eu não consigo passar desse cara E o carro dele, sei lá Não é mais rápido que o meu O mesmo carro O meu tá tunado no máximo também Mas bora, velho Já tamo no subidão aqui, mano Ó o subidão insano, velho Vamos ver o que vai dar esse aqui Outro subidão Calmou aqui Tem que ter controle do carro Isso Vamos Não posso encostar nele Se encostar já vai dar merda Vai um rodar o outro Aí vai ficar os dois putos Aí vai começar a frescura na corrida, velho Vamos lá Vamos pegar esse cara Tamo pegando o vacuoso dele aqui Eu não quero empurrar ele Não quero que ele me empurre Isso Caraca, que que é isso, velho Você colocou o The Flash aí? É, louco Eu passei do cara E do nada ele começou a me alcançar Ó, já vou vir aqui pela paredinha Que esse é o esquema das corridas Boa Sai fora, velho Eu não gosto de fazer corrida padrão Fico na aflição de não bater no cara Caraca, que gelinha de chegada Nossa, velho Eu não vi nada que aconteceu, mano Eu não entendi nada dessa corrida É uma corrida muito rápido Bom, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu não sei o que aconteceu Eu não vi nada dessa corrida Eu só fui Mas essa é a corrida meio louca Que eu acabei de fazer Não sei de nada Não sei o que aconteceu Não tava aqui quando isso aconteceu Se puder deixar o like Deixa o like aí Vocês também não souberam de nada Eu acho que ninguém entendeu essa corrida E é isso aí Eu já tô ficando até meio bugado Tô falando coisa nada a ver aqui Mas eu vou ficando por aqui Valeu Falou Fui Allah Hakbar Tchau Tchau Tchau